Mais um vídeo aqui no canal Estamos aqui Estamos aqui Jogar o Minecraft Então vamos começar Vocês estão perguntando que blocos são esses aqui? Olha isso Tipo uma pedra Aqui não é pedra Ainda não é pedra Aqui eu estou aqui no criativo Galera, com dois blocos? Pera aí Eu tava Ah Os blocos é até aqui Já tinha passado da pedra Onde ficaria Nossa Tá mais longe Tá muito longe Já Arvorinho No bloco Nunca vi um bloco desse Mas vamos lá Hoje, galera No vídeo de hoje Eu vou ensinar a vocês Como fica na velocidade do flash Quem não sabe fazer isso Assiste esse vídeo, né? Vamos lá Primeiro Você vai ter aqui no chat De texto Você escreve barra Ou Effect Olha, vai pra pressionar ali Effect Rouba P Errei, galera Vou de novo Barra Deixa eu ver Speed Aqui, ó Tá aparecendo bem ali Speed leliz Oito Oito Quatro vezes Oito 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 E botar 19 Pronto E esse comando que foi na velocidade do flash E a gente Então se prepara pra eu apertar 3, 2, 1 e vai E olha isso A câmera já tá assim galera Porque a gente já tá na velocidade do flash A gente corre mega rápido Olha isso A gente chega já até aqui na areia Imagina a corrida com o seu amigo Você pode trolar Seu amigo Você pode dizer se você tá na velocidade do flash E ele duvidar Aí você vai correndo bem aqui Você vai tá na velocidade do flash Deixa eu mostrar pra vocês aqui galera Olha Na velocidade em shift É mais rápido do que correr Sem porção Sem nada E se você tomar uma porção galera Esse comando aqui que eu fiz É mais rápido do que a porção A porção de velocidade é réia É todo sem força Se for nesse comando Se for no chat de texto fazer isso Esse comando que vocês viram agora Ó agora um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Tem um pouquinho Segundos atrás Aí vai ser muito forte É tão forte que fica Nossa Aqui E cadê os corações Eu tô em criativo né Se não tiver corações É que eu tô em criativo Tem ovo De coisa Eu não sei galera Se chat de texto É é é Dá pra O que é isso? O que é isso? Tô quebrando o ovo Barulho doido Beber aqui galera Um leite Ai Pronto Bebi o leite Eu vou botar galera O ovo em cima do outro Pra ver Deixa eu ver Shift Não deu É um ovo bem grande Vamos lá Eu vou jogar mais um pouquinho Galera Eu vou aqui ver Como funciona Deixa eu ver É mais Eu vou te mostrar Uma coisa A vocês Como vocês sabem Vocês só viram Um filme Coisa que Não sei Filme não Vocês estão pensando Cadê a pedra? Pedra Galera Vocês estão pensando Se só dá com esses blocos Terra Não dá efeito Efeito nenhum Aqui ó Ó Com esse bloco aqui Quando você aperta Dá um barulho Tá vendo? Ó o barulho Deixa eu aumentar o barulho Ó aí Tá bem galera Deixa eu quebrar esse bloco E tem pedra aqui É tipo tambor E tem vidro E tem Madeira Aqui ó Aqui ó Aqui dá Dá o barulho Bem baixinho Bota o ouvido Bem aqui No rádio Do seu celular Tá vendo galera? Vocês estão ouvindo? É bem baixo mesmo Não é? Mas Eu descobri Galera Que dá pra fazer Com bloco De ouro Se tentar com bloco De ouro Dá um barulho Muito diferente Olha Olha isso Agora eu vou tentar Com esse aqui ó Bloco de esmeralda Da meida Parece com a música do Mario Parece com o do Mario Parece com o do Mario Agora com o bloco De ferro Agora galera O diamante Eu não tentei Eu nunca testei Deixa eu ver O de diamante Não dá Agora Eu vou nesse aqui ó É bem justo Agora com esse bloco De ouro O que que é isso? Parece uma coisa Da bateria E também tem Lã Também dá Lã Parece um violão E também tá Com bloco De luz Eu não tô dizendo Esse bloco Aqui não Nem esse Eu tô dizendo Esse bloco Aqui Que dá É isso Eu vou pegar Aqui um botão Que eu gostei Desse barulho Aqui Agora eu vou Pegar o botão Pronto Agora eu vou pegar Aqui o negócio E agora eu vou Te mostrar O novo comando Que eu aprendi No comando De bloco Mas também Dá no chat De texto Né? Vamos lá Pegar isto E o comando De bloco Barra Vocês já sabem Pegar o comando De bloco Né? Que vocês Aquele vídeo Ali Vocês já Assistiram Né? Vamos lá Give Arroba P Comande De like Bloco Vamos lá Peguei Vamos lá Agora eu vou botar Titler Robapé Titler B B B B B B B H D B E olha isso Fazer muito louco Agora eu vou escrever super rápido Ó Odisão Escreva nessa velocidade aqui Galera Vamos lá Olha E vai vindo pra baixo Vamos lá Pronto Agora que eu vou botar Eu vou botar O Aqui Level 2 Vamos lá Que vai dar Deixa eu ver Level 2 Xiii Não vou mexer aqui não Né? Eu não sou doido What? What the fuck? O que é isso? Tá acontecendo? Eu não sei qual coisa Que eu vou Mexer Não vou mexer aqui não Vem ABC Tá Não tem Outra zoom não Mas Parece level 2 Né? Deixa eu botar Sempre dia noite O ciclo Dia noite Bloqueado Aqui Watch Cadê Isso Vamos lá Você escreve o que você quiser Bem aqui Agora eu vou botar Outro comando Que eu sei Que eu aprendi Também Hoje Hoje que eu aprendi Vou botar aqui Sete Bloque Tiozinho Dois Tiozinho Tiozinho Planks Planks Olha Aparece a madeira Do nada Bem aqui Olha isso Quando você quebra Você aperta o botão De novo Aqui Aparece E como botar Uma madeira Em cima Muito fácil É botar Um aqui Tiozinho Bota Cake Cake Quer dizer Botar cake Ele apareceu Um bolo Em cima E você come Aí se você Quer mais Aperta o botão De novo E come Você pode comer O tanto Que você quiser Aqui Agora 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 eu vou botar Galera Planks De novo Não Planks não Eu vou botar Deixa eu ver Que eu vou botar Não Deixa pra lá E outro comando Que eu aprendi Galera É como pegar Sete diamantes Você bota Barra Tudo Primeiro É barra Botar Give Robapê Diamante E você bota Sessenta e quatro Aí você bota Pega Sessenta e quatro Eu disse Sete Diamantes Mas Tudo bem Eu pegar Sessenta e quatro Então vamos lá Isso aqui E outra coisa Que eu também Aprendi Deixa eu pegar aqui Papagaio Cadê os papagaio Você tem que pesquisar Aqui Da hora Papagaio Ovinho De papagaio Agora eu vou apagar Vamos lá Agora eu vou pegar O discos Discos voador Não Eu vou quebrar O cão de bloco Tá tocando Nem precisa disso aqui Nem precisa desse Que tem esse O legal é que isso aqui é o mais melhor Ó What Olha o passarinho dança Olha Primeiro você galera Primeiro vocês tem que Formar um passarinho né Aí você bota isso E pega o disco E aperta Com o disco Na mão aí Passarinho Fica desse jeito aqui Ó Dançando Que não Doido E se vocês gostaram Desse vídeo Aqui no canal Deixa um gostei E tchau Valeu E tchau